Foi. Aqui foi. Tá. Só vamos esperar o pessoal entrar aí. Vou acompanhar aqui. O Lê é Leonardo ou o Leandro? O que é o Lê? Leonardo. Leonardo. Já estamos ouvindo, todo mundo. Já está 21. Já entramos? Sim. Facebook também? Facebook também. Sim, estamos no ar. Vamos só esperar o dia 23 aqui. Vamos dar alguns minutinhos aqui para o pessoal começar, então, a entrar. O pessoal já está aumentando aqui os acessos. O Facebook também já está no ar. Então, já estamos aí no... O mundo inteiro no ar aí, para o Brasil todo também. Vamos dar mais alguns minutinhos aqui e já iniciamos aqui o painel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A vacinação foi escalonada no mês de nascimento. Tem alguma coisa errada com aquele link ali. Bora, meu! Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite a todos, pessoal, toda a plateia que nos assiste hoje. Então, a gente está dando início a mais um webinar da Unlab, com o tema hoje serviços. Já tivemos dois painéis durante a semana, começamos pelo painel de varejo, ontem tivemos com o pessoal do agronegócio e agora com o tema serviços, que é um tema um pouco mais amplo, mas também bastante impactado pelo Covid e por toda a crise. Bom, eu queria iniciar me apresentando. Meu nome é Frederico Mendes, eu sou um dos sócios fundadores da Unlab. A Unlab é uma empresa que trabalha com inovação corporativa, ajudando as empresas nesse processo de transformação. Eu estou aqui junto com os meus dois sócios, o Leonardo e o Bruno, que estão aqui na live também conosco, vão estar interagindo aí também com vocês. Queria agradecer muito a disponibilidade de todos os nossos painelistas. Em breve vou estar apresentando todos aqui. A gente sabe que a gente está vivendo aí uma época muito diferente, muito caótica e eles todos se dispuseram a doar o tempo deles aqui para o ecossistema, para trazer coisas, trazer insights para que todo mundo consiga crescer com isso. A gente sabe que a gente está vivendo aí uma época... Lembrando a todos então que a gente está na plataforma do Zoom e essa plataforma a gente faz um streaming ao vivo através da página da Unlab do Facebook. Então o acesso pode ser pelo Facebook e a gente já queria aproveitar para pedir para todos os internautas aí que contribuíssem conosco, mandando perguntas, comentários. A gente quer ter bastante interação aí. O objetivo disso aqui é realmente ser uma troca, tá? Então perguntas podem ser tanto pelo Facebook quanto por quem estiver aqui dentro do painel do Zoom. Bom pessoal, antes de começar então os trabalhos aqui, a gente queria chamar um convidado especial o nosso aqui hoje, que é o Leonardo Fração. Ele é responsável pelo Instituto Cultural Floresta, que é uma ação que está acontecendo agora para engalhar fundos. A gente queria que ele entrasse então comentando, é uma ação que a gente da Unlab apoia, a gente tem colocado em todos os nossos webinars para auxiliar nesse trabalho tão importante que eles estão fazendo. Então eu queria abrir agora a palavra para o Leonardo falar um pouquinho. Boa noite. Oi Fred, tudo bom? Tudo bem? Boa noite cara, boa noite todo mundo aí. Até estou vendo que um dos meus colegas nesse momento de trabalho em prol da saúde, o César da Processor, está aí e vai ser um dos participantes do web de vocês hoje. Mas enfim. Bem, questão da saúde do Instituto Floresta, a gente é um instituto que foi criado há mais ou menos três anos atrás, eu acho que a maior parte de vocês devem se lembrar na ocasião do caos da segurança pública. A gente se juntou entre 55 empresários, doamos os fuzis, pistolas, carros, colete, uniforme para a polícia e tentamos fazer uma diferença junto com o governo, na época do Sartori, na questão da segurança pública no Rio Grande do Sul. Agora, dado esse novo fenômeno, esse novo desafio, que agora não é só o Estado e o Rio Grande do Sul, mas o país e o mundo inteiro estão enfrentando, a gente novamente se juntou, dessa vez um grupo maior, até tem algumas pessoas, como eu acabei de mencionar, o César, que não pertencem ao Instituto Floresta, mas várias pessoas acabaram se juntando ao Instituto Floresta para tentar ajudar e nós estamos arrecadando fundos, já estamos em aproximadamente 14 ou 15 milhões de reais, para comprar três grupos de coisas. O primeiro deles, equipamentos para as UTIs, então monitor, diálise, o famoso respirador, que é o equipamento mais necessário para quem entra na parte crítica e todas as outras coisas que são necessárias para imobiliar alguma das UTIs que estão vazias em Porto Alegre. A gente tem aproximadamente 150 leitos construídos e não equipados entre alguns hospitais de Porto Alegre. O segundo grupo de coisas que nós estamos comprando são os EPIs, tanto para os profissionais da saúde, para os médicos não se contaminarem, mas também para os profissionais da segurança, que estão todos os dias aí na rua se expondo ao vírus. E a terceira são as cestas básicas para os grupos mais carentes, para as comunidades aqui na grande Porto Alegre, que nós estamos distribuindo aproximadamente 12 mil cestas básicas por mês, durante 90 dias, durante três meses. Então, resumidamente, é isso que estamos fazendo. Para o pessoal participar, Leia, como é que é possível? É só entrar no site do Instituto Floresta, www.institutoculturalfloresta.org.br e lá tem dois links. Um link para fazer doação geral, doação de qualquer valor, para comprar esses três grupos de coisas sobre a nossa discricionalidade. Então, nós vamos comprar o que nos for demandado pelos hospitais. E tem um segundo link para fazer doações específicas de cesta básica. Então, tem ali os dois grupos, são duas contras bancárias no Banrisul separadas, dois grupos de despesas separados. E nós estamos fazendo o nosso melhor para comprar. O César depois até pode falar um pouco, mas é um desafio de guerra comprar as coisas, porque estão em falta no mundo inteiro e tem praticamente só uma pessoa produzindo, que é a China. E os valores estão malucos, as demandas malucas e as ofertas não muito farsas. Legal. Bom, eu queria agradecer ao Leia, muito bacana o trabalho e a gente vai seguir divulgando aqui nos próximos webinars da Edan Lab. Obrigado pela participação. Bom evento. Valeu, até mais. Abraço. Pessoal, eu queria aproveitar aqui e dizer que a gente já passou de 150 pessoas aqui nas duas plataformas e estamos crescendo aqui os acessos. Então, bom, dando início aos trabalhos, a crise desencadeada pelo Covid-19 atingiu todos os segmentos de negócios. O mundo globalizado e as cadeias de fornecimento interligadas fizeram com que todos os nichos fossem impactados em menor ou maior grau. O objetivo do webinar, nós da Edan Lab, criamos e tivemos essa ideia, é a gente trazer um pouco do dia a dia do empresário, de como é que ele está enfrentando com coisas práticas. A ideia aqui não é ter nenhum ponto de vista político ou coisas que fujam da mão do empresário. Como a gente falou, a crise foi posta por uma questão de saúde, não foi uma coisa que, por má gestão ou por qualquer outro motivo. Então, a ideia aqui é trazer insights, a gente buscou criar e organizamos em diversos segmentos os webinars para que a gente conseguiria mostrar todo o cenário do mercado como um todo, trazendo como cada empresário está reagindo e que com isso consigamos ajudar o maior número de empresas para a gente conseguir sair dessas juntos, construindo alguma coisa em conjunto. Então, a gente já rodou, como eu falei, o varejo na terça-feira, o agro ontem, hoje o tema é serviços e é um tema muito bacana porque traz uma amplitude maior aqui de conceitos de negócio e amanhã estamos rodando um segmento da indústria, vai ser muito bacana, várias indústrias legais, Grupo DAS, Randon, pessoal muito bacana participando também no mesmo horário, às 19 horas. Então, passando para o tema de hoje, então, serviços, selecionamos diferentes nichos, diferentes pessoas, diferentes líderes, são cinco convidados, na verdade, quatro convidados e o nosso mediador que é o César. Então, vou partir agora para a apresentação do grupo, o Bruno Mondin, ele é VP do grupo Stefanini, o grupo Stefanini é uma multinacional de tecnologia, eles têm 25 mil colaboradores em mais de 40 países. Ela foi fundada em 1987 em São Paulo. O Renan Pires aqui representando a EPAVI, ele é CEO da EPAVI, serviços de segurança e facilities com 8 mil funcionários em todo o sul do Brasil e a fundação em 1969. A gente trouxe aqui o pessoal da advocacia, a Martinelli Advogados, através do Gustavo Goulart, ele é membro do Conselho de Administração, sócio responsável pelos escritórios dos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. Atividade de advocacia empresarial, eles têm 800 colaboradores e a fundação em 1997. Representando aqui a G5, o João Saat, que é CEO da G5. Além disso, ele é meu vizinho, a gente está no mesmo prédio, mas se encontra pouco agora, infelizmente, está difícil aqui, mas a G5 é um ecossistema de empresas com atuação em áreas como estratégia de negócios e marcas, comunicação, tecnologia, produção digital. Tem cerca de 800 colaboradores e foi fundada em 1997. E o nosso mediador, então, César Leite, com larga experiência no setor, ele é CEO da Processor, atua na área de TI, através de soluções em transformação digital, com cerca de 300 colaboradores e com uma fundação em 1987. Como eu falei antes, pessoal, o foco da conversa aqui é muito prático e informal, a ideia é que vocês possam conversar entre vocês também durante o painel e trazendo realmente ações reais que vocês estão executando no dia a dia de vocês na linha de frente dos negócios. Às vezes, uma dica que vocês possam dar aqui pode salvar uma outra pessoa que está numa situação parecida e não teve a mesma visão. Então, dito isso, eu queria abrir com uma pergunta inicial que vai para todos os painelistas aqui, que é uma pergunta um pouco mais ampla, mas bem importante, que fala, então, desde o início do vírus, quais foram as medidas mais importantes que você já tomou até agora no seu negócio, tá? E o que pretende fazer daqui para frente? A gente está tentando fazer isso num tempo de três minutos. Eu queria, então, abrir aqui a primeira pergunta, iniciando pelo Renan, da Epavir. Boa noite, Renan. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Primeiro, prazer estar com todo mundo aí. Além de tentar contribuir, tenho certeza que eu vou aprender muito com esses convidados aí também. Eu acho que foi bem rápido o processo de adaptação aqui. A gente já vinha de bastante informações de outros lugares e assim que a gente tomou conhecimento do problema e do tamanho do problema, a gente acabou criando um comitê interno aqui rápido de avaliação dessa crise. A gente traçou alguns cenários com relação ao tamanho do problema. A gente vem de uma quantidade grande de pessoas que estão espalhadas não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina e Paraná. Então, cada local vai ter a sua forma de conduzir, os seus decretos. Então, a gente tinha que estar preparado. Criamos esse comitê e, automaticamente, já fizemos comunicados via Facebook, que é o nosso principal canal, com os nossos coladores externos. Via WhatsApp, criamos um manual de identificação de sintomas, como proceder, principalmente na questão de continuidade do serviço. Estamos monitorando durante um bom tempo isso. A questão interna, a gente rapidamente determinou uma medida que já era de conhecimento nos outros locais, que é a questão do home office, como o problema está usando. Dividimos a equipe em dois, de forma que 50% da equipe trabalhasse de casa, e os outros 50% na empresa, tentando diminuir a quantidade de pessoas. Semanalmente, a gente acabou mudando isso, mudando as equipes, tanto a que estava em casa como a que estava aqui, até para que a gente pudesse acompanhar de perto o desempenho de cada um. Até então, tem se mostrado muito bem essa medida. A gente tem conseguido manter as atividades na totalidade. e fizemos mais umas diversas ações, e aí eu acho que eu posso contribuir ao longo da nossa conversa. João? Libera o áudio. Legal. João, continua. Está ligado, senhor. Ok? Agora sim. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui, ser convidado da Unlebe, e rapidamente comentar para vocês que nós, como todos, tivemos um momento muito delicado na questão desse lockdown. As medidas mais importantes que nós tomamos, em primeiro lugar, foi instalar equipamentos e conexões na casa de todos os nossos profissionais, e criamos vários comitês. O comitê de crise, básico, um comitê por cada cliente, um comitê de RH, para dar suporte, um comitê de gestão e um comitê jurídico. Mas o mais relevante de tudo é que nós conseguimos criar um espírito, uma alma dentro da companhia que há muito tempo a gente perseguia. E eu vou falar um pouco mais sobre isso na sequência, mas é fundamental também considerar a importância dos protocolos. Os protocolos estabelecem um padrão, estabelecem uma forma de conduzir as coisas sem que haja desvios ou questões específicas do que cada um acha que deve ser feito. Isso tornou mais fácil e mais produtiva a nossa relação. Obrigado, João. Queria dizer que a gente já chegou a mais de 200 participantes já. Passar a palavra, então, para o Goulart. Boa noite a todos que estamos acompanhando aqui. Obrigado, Frederico, Lab, obrigado pelo convite. É um prazer enorme por estar compartilhando algumas experiências que nós estamos vivendo nesse momento absolutamente atípico, absolutamente diferente. Eu acho que a primeira grande decisão tomada foi no que diz respeito ao fechamento físico dos escritórios, que acabaram ocorrendo, especialmente em São Paulo e no Rio, acabaram ocorrendo até mesmo antes dos decretos e dos protocolos de segurança. Inclusive, no nosso ramo, desde que sem receber pessoas, nós poderíamos, inclusive, estar liberados para mantermos as atividades no escritório, desde que sem público externo. Mas a decisão foi tomada no sentido de proteger os colaboradores. São praticamente 850 colaboradores no Brasil todo. E essa primeira decisão foi Rio e São Paulo, o fechamento dos escritórios em Rio e São Paulo. Seguido, como disse o João ali, da preocupação pela infraestrutura, para que a gente pudesse dar continuidade aos trabalhos. A gente tem consciência de que a advocacia e a consultoria, nesse momento, são instrumentos muito importantes para o cliente. E a gente precisava manter esse contato, essa proximidade. Para a nossa surpresa, eu acho que a surpresa é de todos, rapidamente os clientes se adaptaram à estrutura de ligações, vídeos, enfim. E a gente vem conseguindo, de modo até surpreendente, nessas últimas duas semanas, a gente vem conseguindo fazer uma transformação daquela política inicial de sempre estar próximo ao cliente fisicamente, para uma política que está sendo praticada de estarmos próximos ao cliente, de modo virtual, e mais próximos ainda das pessoas. Eu acho que está ocorrendo um efeito super positivo, do ponto de vista da estrutura, da cultura forte que a gente tem, e de fazer com que as pessoas se aproximem. Eu acho que, como medidas iniciais, foram esses os impactos e essas coisas que foram feitas. Perfeito, para encerrar, então, a palavra do Bruno. Boa noite, boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês todos, prazer compartilhar com vocês um pouco a experiência. No nosso caso, a gente tem operações... Então, a gente já vinha acompanhando há um tempo, a gente tem operações na Ásia, na China, na Europa, nos Estados Unidos. Então, você criou um grupo, acho que, como todos aí, um comitê com os CEOs globais, para discussão aí todo dia, para ir entendendo o que estava acontecendo e reagindo. O objetivo é, tanto as discussões serem rápidas, quanto a reação poder ser muito rápida, que é uma das características que todo mundo percebeu, é que a coisa está andando muito rápido e as certezas são muito difíceis da gente ter. Então, a gente tem que ir entendendo os acontecimentos diariamente. Isso se tornou alguns comitês locais. Então, aqui no Brasil, a gente criou um comitê local com os dirigentes principais, tanto pessoal financeiro, pessoal de operações, pessoal de vendas, pessoal de legal, pessoal de gente, cultura. No caso, a gente tem operações bastante espalhadas no Brasil todo, nós temos muitos escritórios e a gente tem uma operação, basicamente dessas 25 mil pessoas que a gente tem, que é uma boa parte que fica dentro de alguns escritórios, em alguns centros de delivery que a gente tem espalhados, mas também tem muita coisa que fica junto dos clientes. Então, a gente montou um grupo com os próprios diretores, os principais gerentes, para a gente discutir isso, porque a gente teve que ir tratando diversas realidades no comecinho, duas semanas e meia atrás, basicamente. Tanto a realidade local, algumas cidades restringiram mais, outras menos, outras fechou transporte, outras fechou mais alguma coisa, etc. Eu também tinha que ir respondendo aos clientes, que cada um foi reagindo de uma maneira, conforme a coisa foi acontecendo. Então, o que a gente montou foi uma estrutura que essa informação pudesse trafegar muito rapidamente dentro da empresa, para a gente poder tomar decisão e principalmente ter reações muito rápidas, sempre preocupado com a saúde dos nossos colaboradores, com os negócios dos clientes. A gente trabalha hoje, eu acho que uma boa parte do que a gente está vivendo nesse mundo hoje, conectado, pessoal do home office, é devido à tecnologia, tudo isso. Então, a gente tem a preocupação, a gente continua mantendo bastante isso. Então, essa rápida alocação das pessoas de dentro dos escritórios e dentro dos clientes para dentro de casa, no home office, com a operação de guerra, tanto de infraestrutura para permitir isso, como é que a gente vai trabalhar com essas pessoas, como é que a gente distribuiu equipamentos, links, etc., numa velocidade espantosa, ninguém imaginaria que a gente conseguiria fazer um negócio tão rápido, no mesmo momento, a gente trabalhando nós internamente, ajudando os clientes. A gente abriu milhares de servidores, milhares de acesso do VPN, etc. dentro de um lado de preocupação com uma aproximação muito grande com os clientes para entender o momento, entender as necessidades. Por um lado, eu tenho clientes que estão com o negócio realmente operando muito rápido com várias necessidades. Eu tenho grupos farmacêuticos que a gente teve que botar mais gente para dar suporte. tem grupos de supermercados, varejistas, principalmente trabalhando online, etc., que também estão demandando muito mais forte nesse momento e outros clientes que estão remanejando todo o serviço. Então, foi trabalhando isso rapidamente até hoje. Então, assim, primeira semana muito forte dessa questão, botar todo mundo em casa e cuidar dessas pessoas. A gente colocou, hoje eu tenho estrutura, por exemplo, desde happy hour com as pessoas, ginástica laboral que a gente executava dentro do escritório está sendo feita de maneira virtual com as pessoas. A gente disponibilizou serviço de atendimento psicológico para as pessoas. então, essa preocupação de como é que as pessoas vão lidar com essa questão do medo, do desconhecido, da questão de estar dentro de casa num ambiente totalmente diferente. Então, hoje a gente também tem vários canais abrindo para isso, para esse cuidado para as pessoas também, que é bastante interessante. E os canais com principalmente os clientes. eu tenho me dedicado praticamente o meu dia todo para conversar com clientes e arranjando soluções em conjunto com eles para a gente passar da melhor forma possível esse momento. isso vem vindo no dia a dia numa velocidade que continua bastante rápida no dia a dia. Bacana a gente ver. Obrigado, Bruno. Relato bem completo. Bacana a gente ver como as coisas estão mudando rápidas, a velocidade. Dia a dia acontece uma coisa que muda completamente. Dando o exemplo do varejo que a gente conversou, o pessoal no dia que a gente fez o webinar falando que as lojas do interior estavam abertas, alguns varejistas tinham lojas do interior. No dia seguinte saiu a resolução do lente e fechou todas as lojas do interior do estado também. Então, de um dia para o outro mudou completamente a conversa. O faturamento deles deve ter zerado completamente. Então, tiveram que se readaptar e as empresas estão tendo que lidar com essa transformação que nem você falou de ter que abrir link para todo mundo, trabalhar remoto. É uma era realmente diferente. Vou passar a palavra agora para o César fazer as próximas perguntas e a mediação. Obrigado, César. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está remoto, aos nossos palestrantes aqui, aos nossos internautas. E vai ser interessante porque nós temos vários perfis de empresas, portes, tamanhos. Entendo que a gente vai ter uma coisa bastante rica. A ideia é a gente ter três blocos. Num bloco, a gente vai tentar entender um pouco como é que está o setor de serviços nesse momento, como é que as coisas estão acontecendo. Na sequência, a gente entender um pouco mais como é que cada um está fazendo e lidando com essa realidade de negócio estabelecida. E, na sequência, como é que a gente vai construir um futuro a partir daqui, já que parece evidente que as coisas não vão ser mais como eram. O mundo está se reorganizando e, talvez, a brincadeira que corre pelo WhatsApp e outras redes sociais de que o coronavírus foi o grande transformador digital das organizações, ela realmente tem um sentido importante no sentido de acelerar. queria começar com o Renan e entender, Renan, como é que vocês lidaram com toda essa questão de planejamento, de organização, a lógica financeira, a operação, toda a transformação que vocês tiveram que fazer, já que vocês trabalham com segurança patrimonial, como é que foi todo esse jogo de se readaptar e adaptar os clientes, se adaptar os clientes às mudanças deles e às transformações. Fala para nós um pouco sobre isso, Renan. Legal. Então, a gente acabou sendo, a gente é um serviço essencial, pelo governo foi considerado como um serviço essencial, então, dessa forma, a gente acabou que não teve nada de fechamento de unidades e de bases operacionais, até porque a gente, além de prestar serviço para clientes privados, prestando para diversas partições públicas que precisam ainda atender a população. Mas a gente também não ficou de fora desse impacto, porque indiretamente os nossos clientes também sofreram bastante. Como eu falei, cada estado tem os seus decretos e a sua forma de conduzir e cada um deles teve um tipo de postura. Então, o que a gente mais trabalhou nesse tempo todo foi estar próximo ao cliente, tentar entender quais vão ser as dores deles nesse momento, de que forma a gente poderia trabalhar em conjunto viabilizando as nossas operações junto a eles e da mesma forma entendendo a situação específica que eles estavam vivendo. Questão financeira, a gente prontamente analisou, fizemos um cenário, fizemos três cenários, na verdade, cenários financeiros. A gente analisou a nossa carteira de clientes, avaliamos e colocamos como baixa possibilidade de inadimplência em virtude de serviços que ainda estavam rodando e ainda estavam sendo prestados, são clientes que ainda teriam faturamento, a gente classificou como médio, médio risco e como alto. Então, a partir daí a gente desenvolveu três cenários para que a gente pudesse entender bem como é que seria a questão de fluxo de entrada de recursos na empresa. Feito isso, a gente fez o mesmo processo para a questão de custos. A gente analisou bem os custos todos os custos ligados ou não à operação, focamos bastante nos custos não ligados à operação de forma que a gente pudesse pensar de como a gente poderia reduzi-los para manter a operação rodando e da mesma forma reduzir para que o impacto que causasse a inadimplência de alguns clientes em virtude do fechamento a gente pudesse assimilar e absorver a partir dessa redução. então a gente também fez o mesmo trabalho de análise de custos possíveis de se reduzir custos que dificilmente a gente poderia ter uma negociação e custos também que estavam muito trelados a contratos a gente acabou que não focou muito neles então a gente teve muito cuidado no que a gente chama de hiperfoco focar demais em um problema e acabar esquecendo o todo então a gente acabou focando bastante em resolver rápido a situação não tendo condições de resolver alguma coisa de redução de custos acabamos passando para outros feito isso a questão interna organizacional a gente rapidamente reuniu nosso comitê da gestão de crises criamos uma estratégia comunicamos a todos os demais chamamos os gerentes os gerentes fizeram parte desse comitê ajustamos com ele todos os nossos objetivos fomos bem claros os objetivos que a gente estava propondo para esses dois meses de crise ficou bem transparente eles contribuíram inclusive com sugestões abraçaram essa causa e começamos a trabalhar a questão TI como até o Bruno comentou a gente teve uma velocidade bem rápida de adaptação a gente conseguiu colocar 50% da equipe remoto então a TI foi bem ágil a questão comportamental e psicológica das pessoas a preocupação a gente tentou amenizar com contatos periódicos semanais de acompanhamento de desempenho deixa eu pegar um pouquinho esse tópico aqui Renan da questão da mudança na relação com os clientes essa coisa assim de ser tudo agora o uso forçado por bem ou por mal na questão da tecnologia eu queria ouvir um pouquinho Gustavo como é que o escritório de advocacia na Martinelli como é que vocês lidaram com isso e depois a gente volta um pouco mais Renan para tocar nessa questão de como lidar com as pessoas com um aspecto tão importante fala lá com o nosso Gustavo César a questão tecnologia é uma questão que muita gente vem falando os escritórios também mas de modo muito vamos dizer assim de muito distante o mundo será digital as atividades serão impactadas no futuro não se precisará de advogado Watson já responde uma série de questões repetitivas enfim assim como as outras atividades a advocacia ela está sendo transformada pela tecnologia mas em função da nossa cultura de proximidade com o cliente a gente sempre valorizou muito o fato de estar no cliente fisicamente e para nós esse foi o grande baque de um dia para o outro sem nenhum planejamento nós estávamos numa situação em que primeiro precisávamos preservar os nossos colaboradores a segurança deles em primeiro lugar e obviamente das demais pessoas da comunidade como um todo no sentido de não disseminação do vírus apoio a essas pessoas então a gente precisou rapidamente dispor de instrumentos que permitissem o acesso remoto de todo mundo e nisso a gente até ficou surpreso com a facilidade não a facilidade mas assim a ajuda que todos prestaram nesse sentido a manutenção desses empregos para nós é fundamental e a preservação de que as pessoas preservem a sua saúde não só física e mental então assim nós como escritório de advocacia e consultoria nós migramos de um dia para o outro para um modelo de falar com o cliente por call falar com o cliente por vídeo e o cliente nos primeiros dias ele acabou postergando a partir do terceiro dia a gente já tinha as agendas completas e passamos a olhar para isso sem olhar a longo prazo óbvio que a gente está com o olho também na preservação do nosso caixa que vai ser afetado como todos os clientes serão nós não seremos imunes a isso mas nós direcionamos como o Brasil vive crises sucessivas nós sempre tivemos dentro das áreas no escritório um foco sempre em auxílio naquelas crises específicas desenvolvendo trabalhos que pudessem ajudar naquele momento então a gente está em mais uma crise e voltamos todas as áreas para que abandonassem aquelas questões que não são de absoluto curto prazo e passassem a focar na ajuda que o cliente precisa para superar a crise acho que essa é a questão e fazemos hoje reuniões diárias com planejamento diário nosso foco é no dia até por uma questão de sanidade mental do nosso pessoal a gente não planeja mais do que uma semana a gente está vivendo o dia a dia legal Gustavo nessa linha Bruno até pela quantidade de profissionais que a Stefanine tem por aí como é que vocês estão entendendo essa questão das mudanças nas relações de trabalho como é que a gente pode falar um pouco de produtividade de trabalho remoto que é sempre uma grande discussão estamos conseguindo ou não estamos conseguindo ter a produtividade necessária e como é que as pessoas estão se adaptando fala um pouquinho sobre isso depois a gente faz um ping pong também com os demais panelistas sobre esse tema que é tão relevante na realidade de hoje primeiro compartilhando assim nós somos uma empresa de serviço uma empresa de tecnologia o capital humano é o nosso negócio então o que a gestão quer é preservar da melhor maneira possível todo o nosso capital intelectual ou seja preservar as pessoas preservar os empregos até compartilhando um pouquinho a gente é latino normalmente no Brasil normalmente a gente toma decisões um pouco mais intempestivas as situações nas nossas na Europa nos Estados Unidos tem uma característica do pessoal ainda não estar querendo demitir pessoas ou derrubar custos muito fortemente aqui no Brasil a gente tem visto um pouco isso mas de maneira geral a gente está trabalhando bem com isso a questão específica das pessoas trabalhando em casa trabalhando em home office a gente tem percebido que primeiro a proximidade ela está sendo muito grande a proximidade entre as pessoas a conexão com as pessoas a empresa ela deu um pulo nesse sentido a empresa ela está muito mais junta mais conectada no objetivo isso é claramente percebido e no primeiro momento a gente está percebendo uma melhoria na produtividade das pessoas você imagina que eu tenho várias operações por exemplo que são de suporte suporte do próprio pessoal dos meus clientes que estão em casa esse tipo de coisa aumentou muito a demanda disso os tickets o pessoal está precisando mais ajuda em um ambiente diferente uma VPN uma coisa diferente etc e eles vão recorrer mais aos rapidesks aos suportes etc então aumentou muito o número nosso de chamados nas centrais de atendimento e o pessoal está segurando super bem com a produtividade bem melhor do que a anterior então para a gente é interessante é uma linha que a gente acha que veio para ficar essa forma de trabalho legal Bruno e esse contexto todo que a gente falou até agora João ele está gerando uma mudança incrível de mindset nas pessoas essa lógica de lockdown muda a dinâmica muda a cultura muda o comportamento muda hábitos na vida das pessoas e isso tanto a nível pessoal como profissional o que você poderia comentar para nós sobre isso de como é que você está percebendo essa lógica que é consoante com tudo aquilo que foi dito até agora pelo Bruno pelo Gustavo pelo Renan antes de responder pontualmente a pergunta eu queria fazer só um comentário ainda em função da questão anterior que é uma coisa que a gente percebeu e que foi muito muito legal o home office ele revela a intimidade da casa das pessoas isso é muito interessante eu estou vendo como é que é a tua casa por dentro eu estou escutando de repente o teu cachorro latir o teu filho vir falar contigo e isso quebra muito aquele modelão tradicional do ego as reuniões ficam menos egóicas e ficam mais amorosas ao menos isso vem percebendo a gente constrói uma nova maneira de se relacionar que eu acho muito mais poderosa muito mais emotiva e muito mais significativa e esses são os ganhos que a gente percebe desse trabalho em conjunto por outro lado a tecnologia nos permite algo fantástico que é a distribuição da inteligência as reuniões passam a ter uma consistência muito maior e são muito mais reveladoras para o bem e para o mal a gente também tem que considerar que tem muitas sombras dentro de um escritório muitas ineficiências que pela estrutura das organizações a gente acaba não enxergando só queria fazer esse comentário eu acho que isso para nós foi um ganho enorme na questão do mindset ele foi profundamente abalado e toda vez que tu tem um abalo mental querendo ou não constrói dar início a uma nova cultura essa nova cultura é construída em cima de valores esses valores vão influenciar basicamente o nosso comportamento seja de vida seja de consumo e nós vamos acabar padronizando novos hábitos e para isso a Competence está concluindo um estudo com mais de mil respondentes sobre exatamente a mudança no comportamento de consumo e isso vai interferir muito a gente já percebeu sem concluir o consolidado as demandas mudaram a hierarquia das necessidades está sendo completamente modificada isso é impressionante o fato das pessoas ficarem mais em casa faz com que elas tenham uma nova leitura sobre o conforto sobre a necessidade da reforma sobre a necessidade da mudança e cada vez menos a valorização de aspectos do exterior é isso muito bacana João eu quero voltar depois nesse contexto ali de hierarquia de necessidades e essa lógica toda das pessoas estarem se repensando esse é um aspecto incrível para a gente explorar na sequência foge um pouco da questão do serviço mas nós não vamos nos furtar de lidar porque é uma abordagem muito interessante assim como a questão da reorganização estrutural que nós todos estamos sofrendo Bruno nós também temos gente conectada remota nossos internautas vamos ver o que vem aí das perguntas de quem está nos assistindo já são mais de 300 pessoas nos assistindo em todas as plataformas a gente está ficando craque aqui no webinar então hoje a gente vai fazer vai colocar ao vivo aqui uma pessoa para fazer uma pergunta vamos colocá-lo foi? muitas emoções mas não entrou ainda vamos ver se entra senão a gente continua aqui é só falar que ficou craque que já deu pau é isso é humble sempre é isso aí as vezes é a internet né as vezes é a internet Luiz Bins e aí Luiz o que que tu pergunta para os nossos debatedores panelistas libera a câmera eu só consegui fazer aqui pra ver já estamos ouvindo Luiz aí funcionando agora 100% vamos lá boa noite Luiz obrigado boa noite obrigado pela oportunidade de participar tá sendo uma experiência muito gratificante acompanhar o trabalho do NLAB nessa semana e todos os eventos que tem feito desde o início a minha pergunta minha curiosidade se direciona para o Bruno Mondin aproveitando aí a atuação do global do grupo Stefanini eu gostaria de entender um pouco mais como reagiram os clientes nas diferentes regiões em que a empresa atua em relação às soluções que vocês oferecem a eles não só em que momento eles reagiram à medida que as notícias relacionadas à disseminação do vírus começaram a ficar mais intensas depois nas relações comerciais no que tange aos contratos se surgiram novas demandas de serviços e que segmentos da economia vocês viram maior impacto e esse impacto de que forma foi em termos operacionais e econômicos e aí pegando o gancho no segundo momento se já há como avaliar num segundo momento imaginando uma saída desse momento turbulento que soluções novas tu imagina que podem vir a surgir em termos de demanda dos clientes no setor de tecnologia o Luiz basicamente perguntou quase tudo sobre tudo a bíblia aqui para resolver tudo vamos dividir esse conjunto de perguntas do Luiz da seguinte maneira Bruno vai na primeira parte a última parte que o Luiz Bins colocou a gente vai responder no terceiro bloco nós estamos finalizando o primeiro então para o primeiro bloco faz sentido a parte inicial e a última parte que o Luiz colocou a gente deixa mais para o final para dar tempo de responder e a gente ter essa interação aqui super obrigado Luiz vai lá Bruno legal obrigado César que eu já estava imaginando aqui quanto tempo ia demorar para responder tudo quando você está falando de mundo basicamente a gente ainda três semanas atrás da Europa do Estado Bruno a gente teve um corte aí da tua está sendo Bruno não te pegamos no início não ficou bom o teu áudio está de novo agora vamos lá o que eu estava falando um pouquinho é as regiões basicamente elas são diferentes em termos de intensidade ou seja começou lá embaixo na Ásia na China a Europa pegou muito forte duas semanas para cá semana passada estava muito forte na Itália França Espanha e essa semana para cá começou a pegar um pouco mais bem mais forte nos Estados Unidos eles já estão no ágio bastante grande e nós aqui no Brasil na América Latina na América do Sul principalmente a coisa a gente ainda está no começo ainda a gente vai estar as próximas semanas vai estar mais forte os clientes basicamente eles são diferentes na percepção tanto na Europa quanto nos Estados Unidos a gente não teve grandes problemas com clientes querendo diminuir serviço esse tipo de coisa pelo contrário aqui no Brasil teve alguma coisa a gente está tratando tem que tratar com muita serenidade para entender na realidade nesse negócio do dia a dia mas a gente está conseguindo se viver bem a gente teve que tratar clientes como falei com demanda muito alta o setor bancário está trabalhando todo aí remoto não está parando todo o sistema meio de pagamento cartão de crédito tudo isso está funcionando e funcionando mais do que estava funcionando antes toda a parte de logística também ela está em frenese total de abastecer toda essa população que está em casa eu estou falando nas regiões todas a mesma Bruno eu vou avançar varejo Bruno eu vou avançar porque a gente não está te ouvindo bem de repente tem gente compartilhando a tua banda de internet talvez algum filho alguma coisa assim jogando ou consumindo a tua banda vê se vê se tu pega um intervalinho aí dá uma uma negociada na banda para a gente poder avançar melhor na próxima na próxima resposta enquanto isso eu viro um pouco ali para o Renan o Renan estava sério ali estava pensando ali ouvindo e aprendendo né é não esse negócio o nosso segundo bloco que inicia agora é quais são as boas práticas quais são as as boas questões para a gente poder avançar e dentro dessa linha como é que tu está pensando a questão de manter a equipe motivada as incertezas que geram nas pessoas esse cenário todo medo de ser desempregado essas confusões todas que as pessoas estão vivendo e o impacto na realidade das pessoas fala um pouco sobre isso Renan eu acho que a principal característica que tu precisa ter nesse momento é a transparência acho que tu sendo transparente com a tua equipe com os demais eu acho que traz o conforto para eles e traz a paciência também e acho que compram também contigo o objetivo acho que sendo transparente cria essa relação mais próxima ainda que remotamente falando e é uma coisa que a gente tem aprendido ao longo desse período aí do lockdown como ser transparente como ser próximo diante desse status que a gente se encontra hoje auxiliar eu acho também como falaram também antes diariamente não só mensalmente ou através de indicadores e números mas eu acho que sim diariamente estar em contato com a tua equipe entendendo as dificuldades que ela enfrentou no processo da atividade e também no dia dela até porque além de estar com a empresa dentro da casa dela ela tem o restante ela tem a família ela tem diversos desafios que ela precisa enfrentar que no momento que ela estava dentro da nossa empresa ela não tinha que administrar de forma tão imediata então buscar entender isso aí também traz um pouco de confiança e força para que seguisse no trabalho do dia a dia deles e eu acho que tem se mostrado bem positivo aqui a gente tem a gente não tem teve nenhuma queda de produção através dos indicadores que a gente avalia semanalmente até nos faz rever diversas diversas coisas e processos que a gente tem utilizado e eu acho que veio em benefício esse lockdown trouxe isso de benefício a gente perceber que diversas coisas a gente poderia repensar que é o principal análise que a gente vê e resultado que a gente tem disso bem legal essa coisa de repensar essa coisa de transparência com certeza são marcas da realidade que a gente está vivendo e na Martinelli Gustavo o que a gente falaria de boas práticas que possam ser úteis para quem está nos vendo nos ouvindo nesse momento acho que tem um ponto que o pessoal já citou nós temos uma estrutura em cada unidade nossa nós temos uma psicóloga que faz não só apoio a seleção enfim mas também apoio aos programas de treinamento e qualificação esses profissionais eles estão completamente hoje voltados a entender como cada um está em cada unidade entrando em contato com as pessoas a gente sabe quais são as pessoas que moram só e essas pessoas podem sentir um pouco mais o baque de trabalhar à distância então a gente está trabalhando muito em cima disso auxiliando os líderes de equipe a que entendam como funciona essa liderança à distância e como significa a proximidade o que significa a proximidade digital mas eu acho que basicamente o que está fazendo muita diferença para nós é o pensar o dia nós temos pessoas que estavam dentro do mesmo ambiente do mesmo escritório e que nós falávamos uma vez por semana essas pessoas agora nós falamos diariamente a gente fala com as equipes diariamente a gente fala com os gestores com os líderes diariamente então em épocas de crise situação de exceção como a gente está vivendo a cabeça a mente humana ela tende a criar problemas além dos que existem não estou dizendo que os problemas hoje não sejam grandes nós temos aí uma pandemia a gente não sabe o impacto que isso vai ter no Brasil a gente sabe que vai ser relevante mas não sabe o tamanho disso então é algo muito importante mas nos ajuda muito pensar no curto pensar no dia no planejamento do dia no que tem que ser feito no dia e chegar no final do dia e avaliar se a gente conseguiu ajudar o cliente a sobreviver a se manter a manter os empregos então isso está sendo importante essa prática de olhar o dia a dia e no máximo a semana está sendo importante para a gente show Gustavo vamos ver se já negociou lá os joguinhos e derivados de acesso remoto aí na tua casa Bruno se tu já conseguiu então agora eu vou saber realmente quem é que manda nessa casa aí se tu detém o poder nessa casa ou não em seguida a gente já vai olhar e esse ponto que o Gustavo trouxe que o Renato também trouxe da questão da mudança na relação com os clientes tu falasse no bloco anterior e começasse a falar também na resposta do Bins sobre as interações alguns setores crescendo outros nem tanto todas essas essa nova dinâmica e eu não sei se falo por mim parece que a gente está trabalhando assim absurdamente mais do que a gente estava trabalhando antes nessa fase de estabilização a coisa parece insana nesse momento como é que vocês estão percebendo isso e como é que tu entende que daqui em diante vocês vão estar lidando com os clientes e como aproveitar esse momento para avançar é bem interessante eu fui realmente olhar lá essa criançada estava lá jogando alguma coisa assim não estava deve ser aqui no meu bairro mas vamos lá a gente está vivendo isso aí a gente está brincando que a gente está vivendo cinco anos em duas semanas porque realmente a velocidade que as coisas mudaram é impressionante os clientes têm vindo com a gente trabalhar muito forte a questão da digitalização dessa transformação digital era um movimento que já estava vindo com vários segmentos trabalhando o que acontece é que isso ficou aflorou para todo mundo tem muita gente querendo trabalhar isso querendo acelerar esse tipo de coisa ou seja a transformação digital quem não está vendendo hoje online que não está entregando online que não está fazendo delivery que está sofrendo que iria estar nessa nessa vibe e eles entendem eu acho que muitos entendem que a gente não vai sair mais igual disso depois ou seja essa digitalização essa forma das pessoas trabalharem todos esses velhinhos vamos dizer assim as pessoas de mais idade que não usavam esse mundo digital passaram a usar muita gente que não e é isso no dia a dia passou e provavelmente muito disso vai ser um segmento de alguns clientes querendo trabalhar isso ao mesmo tempo a gente para parou alguns projetos por exemplo que são mais o dia a dia etc mas ao mesmo tempo a gente fechou vários contratos na linha de transformação digital na linha de inteligência na linha de colocar apps no ar colocar clientes para ter uma eficiência melhor para trabalhar nesse mundo digital isso que vem acontecendo aí bastante forte trabalhando em conjunto com os clientes principalmente legal Bruno esse contexto todo que a gente está vivendo ele está gerando também uma reestruturação na lógica que as companhias estão se pensando e se curando talvez de uma forma abrupta elas estejam se modificando essa lógica de evolução dos modelos organizacionais João o que a gente pode falar sobre isso e o que a gente pode projetar daqui em diante Bom aí tem uma coisa muito legal que é uma frase até do Peter Drucker que ele diz que o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si mas é agir com a lógica do ontem não dá mais para agir com essa lógica e na verdade a gente está jogando uma partida muito arriscada todos nós contra o futuro e não dá para achar que só a tecnologia vai resolver tudo ela vai resolver bastante mas ela não vai resolver tudo por outro lado tem setores que estão muito favorecidos com esse momento e tem outros que estão muito prejudicados nós temos clientes que simplesmente reduziram para 15% o faturamento houve uma queda de 85% então contrapondo até a situação de vários de vocês que eu acho maravilhoso que os negócios estão tão bem a nossa carteira não é essa realidade nós temos muitos varejos nós temos redes de shopping com mais de 2 mil lojas fechadas e aí se estabelecem conflitos muito grandes por outro lado tem uma colocação também que é importante que a capacidade o nível de consciência que criou o problema dificilmente vai ser a consciência que vai resolver o problema sou pontista das organizações tem um livro muito bacana do Frederic Lallou chamado organizações acho que é novas organizações alguma coisa do gênero reinventando as organizações até recomendo que vocês procurem e leiam e ele fala de modelos organizacionais do âmbar que é aquele mais estruturado que é a igreja o governo as multinacionais são as famosas caixinhas para o laranja que já vai mais para a meritocracia para a questão do sucesso a qualquer preço que são aquelas organizações realmente que dão muito resultado mas valorizam muito pouco as pessoas para o modelo verde eu acho que foi o Renan que comentou desse salto que a gente está dando e eu acho que é um salto enorme entre o que nós vivíamos até duas semanas atrás e o que a gente está passando a viver as organizações verdes como está se chamando elas focam a vida e não o dinheiro só isso por si já traz uma grande mudança elas focam a colaboração e não a competição elas focam a felicidade e não o sucesso nós vamos ter que reaprender a nos organizar provavelmente o número de hubs vai crescer muito as startups estão trazendo uma lição muito grande para nós nesse sentido eu acredito que as superfícies a indústria da imobiliária no sentido das locações vai ter uma grande perda a indústria aérea também os transportes de uma forma em geral a entrada do 5G querendo ou não o Brasil vai ter que abrir as portas para isso com muita velocidade ou seja a gente vai ter provavelmente um salto pela tecnologia pelos modelos de relação por volta de 30 a 40 anos em poucos meses então realmente a gente está percebendo que as pessoas estão começando a ficar multitask essa é outra questão muito legal e isso vai permitir a evolução de alguns e a saída de outros do mercado incrível né incrível mesmo e dentro desse contexto nós também temos gente no Face né Léo o que a gente tem de contribuição aí de perguntas dos nossos espectadores via rede social internautas olha só gente eu queria só dar uma contribuição ali essa resposta do do João porque a gente trabalha muito esse tema dentro da Unlab né de enxergar para o futuro para essas dinâmicas velozes mercado do futuro e o que a gente vocês vários de vocês já comentaram aqui que a gente está enxergando na verdade é uma aceleração disso violenta né então a gente sempre vai muito atrás desse tema de desenvolver essas competências organizacionais né passa por cultura passa por processo passa por tecnologia por modelos de negócios novos muito importante a tua colocação João a Karine Diniz Junqueira Borges né ela traz uma pergunta para ti também João e vai um pouco na linha do que já estava falando talvez com um pequeno viés aqui ela diz assim algumas empresas se movimentaram de forma muito rápida para atuar dentro e fora do seu core business e auxiliar nessa crise é nesse momento que o real propósito das marcas vem à tona na sua opinião o que as pessoas passarão a esperar das marcas daqui pra frente esse é um dos pontos que nós internamente dentro da do que a gente está vivendo primeiro a gente não está chamando de crise a gente está chamando de virada né uma oportunidade para evoluir e não para reduzir a nossa expectativa a nossa vontade de querer se reinventar e o propósito o que é o propósito gente o propósito é o coração da estratégia o propósito é a essência de uma companhia no passado se chamava de missão a diferença entre propósito e missão que a missão era egoica ela era olhando para o negócio da empresa e botava lá meia dúzia de palavras babacas tipo ética não que seja ser ético ser babaca mas aquilo ninguém via e o propósito é a essência é o coração da estratégia e o que faz sentido para as pessoas hoje colaboração então seja qual for o propósito da tua empresa você tem que fazer sempre essa pergunta eu estou de fato resolvendo a vida de alguém eu estou ajudando esse alguém eu acho que essa é a grande mudança Karine que vai acontecer daqui para frente quem não for uma empresa purpose oriented ou seja orientada para o propósito ela vai gradualmente sair do mercado em essência é isso e em essência é isso que vai motivar quem está dentro da companhia e gerar admiração e identificação para quem consome aqueles produtos bacana João poder de síntese muito legal desculpa te interromper não sei se eu posso contribuir também que a gente tem percebido aqui é que a gente tem se usado de bastante parceiros seja ele médio e seja pequeno e seja startup para resolver diversos problemas que a gente enfrenta aqui e de forma rápida então o que a gente está entendendo dessa nova virada aí que o João colocou de uma forma bem clara eu acho que o ambiente o hub eu acho que ele já não tem mais aquela divisão antiga que parceiros grandes fazem negócios com parceiros grandes e médios com médios e pequenos tentam trabalhar com os pequenos até que cresça eu acho que a gente tem visto aí a colaboração de diversas startups em tentar encontrar algumas soluções de curto prazo inclusive para o governo a gente tem escutado bastante isso e eu acho que essa virada que o João tem citado tem mostrado isso de forma mais clara possível nós não temos mais uma divisão de tamanho de empresa eu acho que é um ecossistema único em que a gente está colaborando cada um da sua forma e eu acho que essa tendência veio e acho que não volta mais legal obrigado pela contribuição isso é uma provocação até que a gente pode pegar essas duas colocações e dar uma cutucada aqui no Fred no Bruno no Léo e assim vai para dizer olha só talvez tenha que fazer um próximo um próximo Unlab vinculado um pouco a reorganização das startups e dessa questão de ecossistemas porque eu entendo que tem um enorme desafio aí e vai haver uma racionalização de algumas coisas que estavam meio no oba-oba aqui as startups talvez estejam aqui mas vão ter que se reconstruir para essa nova realidade que nós estamos vivendo bom entramos no terceiro bloco e último para a gente finalizar que é um pouco o que eu estava falando agora quer dizer o que é daqui para frente como é que a gente vai avançar nisso eu queria mudar um pouquinho nesse último bloco às vezes a gente fazer respostas mais longas de três minutos eu queria fazer idas e voltas interações entre os nossos palestrantes a gente fazer curtinho e avançar então dentro desse contexto o líder nessa nova realidade como é que ele é eu acho que o líder ele precisa ser ágil primeiro acho que é muito importante isso agilidade nessa tomada de decisão na clareza e no caminho definido para que os demais consigam também atingir o plano eu acho que o líder ele precisa ser compreensível e ter velocidade também no feedback eu acho que essa correção de rotas vai ser muito importante legal o que tu diria sobre isso Gustavo o líder essa nova organização tipo cheia ali do pensamento e aí como é que a gente fala do líder próximo extremamente colaborativo e flexível e dentro dessa dinâmica Bruno o cliente como é que a gente está do lado do cliente tu falasse sobre isso duas vezes o áudio não te ajudou muito eu estou achando que quem manda na casa é a senhora Mondin e não o Bruno mas isso é uma outra história mas deixando claro que é só na casa dele isso é claro não há nenhuma discussão está vendo Netflix e aí Bruno como é que é essa coisa da conexão com o cliente essa coisa do foco no cliente que tanto se fala e pouco se pratica você falou um pouco também o João falou bastante sobre a questão do propósito hoje a gente tem um propósito muito forte com o cliente a gente trabalhou essa questão do propósito de cocriar junto com os nossos clientes o bem comum essa essa cocriação junto é o o segredo o mundo não está mais volátil é mais incerto ela é maior isso ele ele exige que a gente tenha que testar mais errar mais rápido testar de novo cria junto cria junto não só com o cliente mas com o ecossistema como todo com todas essas empresas outras startups tudo isso ou seja essa mudança na forma como as empresas colaboram entre si é fundamental hoje em dia a gente não vê mais ninguém fechado só no seu mundo querendo construir só o seu mundo ou seja quem está se dando bem quem está trabalhando bem é quem está vendo as vantagens de colaborar junto seja com outros clientes seja entre parceiros fornecedores essa relação ela vai mudando muito aquela relação cliente fornecedor antiga isso tende a acabar muito rapidamente isso não traz nenhuma vantagem não traz nenhuma vantagem real para os clientes e eles têm percebido isso cada vez mais a gente tem trabalhado inclusive outras formas de cooperação a gente tem feito joinventures com clientes para trabalhar junto joinventures que conecta três, quatro cinco entidades com o mesmo propósito junto para trabalhar algum setor problema uma questão que tem então assim mudou muito nos últimos anos e eu acredito que daqui para frente isso fique muito mais acelerado legal Bruno esse contexto de liderança de clientes de novos formatos de comunicação gera toda uma nova realidade né João dentro disso valorizar estratégia alinhar comunicação mudar o formato de chegar perto dos clientes que é exatamente a tua área como é que isso vai se processar como é que a gente pode potencializar e dar digamos assim uma linha para as pessoas que estão nos vendo nos ouvindo João de como se conectar melhor com o cliente dentro dessa dessa nova realidade que veio para ficar que a gente está vivendo eu entendo que na verdade para a gente conseguir conectar com o cliente primeiro tem que ter uma transparência e o Renan comentou isso e vários de vocês reforçaram eu acho que é um momento de profunda transparência transparência interna né e eu entendo que isso começa pelo papel do líder voltando um pouco atrás eu acho que cabe ao líder dar o norte estratégico cabe ao líder ser empático mas também cabe ao líder deixar muito claro o vínculo o encontro entre o propósito e a matriz de competência das empresas a matriz de competência das empresas está diretamente relacionada a proposta de valor delas que está suportada pelas competências dos seus funcionários se não houver esse entendimento que é fundamental que as coisas conversem a empresa não conseguirá contribuir de forma efetiva na solução dos problemas dos seus clientes na questão específica da estratégia eu acho que ela volta a ser central na comunicação a estratégia do negócio tem que estar alinhada com a estratégia da comunicação mas na verdade o que é mais importante a comunicação é o negócio é o negócio então a estratégia de comunicação ela existe somente para alavancar a estratégia do negócio só que muitas vezes recorrentemente a gente observa que os clientes estão tendo dificuldade de estabelecer as suas estratégias então a estratégia de comunicação acaba gerando provocando nos clientes uma necessidade de revisitar o mercado e as suas formas de chegar nesse mercado e para completar há muitos anos atrás eu não recordo nesse momento quem é o autor ele falava em três eixos de contribuição a intimidade a excelência operacional e a liderança técnica eu acho que mais do que nunca a gente tem que conjugar essas três verticais é isso aí show João temos mais uma pessoa que entra ao vivo aí pela internet Bruno manda bala para nós vamos colocar mais um aqui para fazer sua pergunta ao vivo Felipe estamos vendo Felipe abre o microfone abre não abriu agora sim foi então tá boa noite pessoal prazer estar aqui estou acompanhando desde o início o João colocou uma coisa muito bacana que é vivemos aí alguns anos em duas semanas eu atuo também no setor de serviço tenho uma corretória de seguros e foi um momento de adaptação muito rápida duas semanas que passaram que passaram muito rápido o que que a gente leva de lição dessas mudanças para o futuro o que que a gente de todas essas otimizações que foram feitas em termos de processo em termos de ajustes o que que a gente vai levar de lição dentro das nossas empresas para o futuro valeu Felipe João opa eu acho que a gente pode escolher o que levar Felipe a gente pode levar medo e pânico ou a gente pode levar coragem e uma capacidade enorme de querer se reinventar nós estamos escolhendo o segundo caminho por isso que a gente falou que nós não temos comitê de crise a gente tem comitê de virada é isso aí legal João Léo o que que a gente tem mais de face aí que nossos nossos internautas estão falando para a gente completar com essa pergunta e depois dar uma mini rodada com cada um dos palestrantes para a gente ir em direção eu acho que o Bruno ou o Fred aí que estão a pergunta na mão a minha foi manda bala aí César então faço eu a pergunta não tem problema nenhum a gente encerrar meninos e fechar o contexto aqui para mim é muito importante que a gente mantenha a roda girando e eu tenho visto muita gente com dificuldade real trabalhando essa dificuldade se reorganizando e também muita gente tentando aproveitar a situação e gerando inadimplência gerando uma série de coisas que não são bacanas e que vão afetar tremendamente o setor de serviços os prestadores de serviços em geral e assim vai então entendo que é muito importante que a gente tenha uma consciência sobre esse assunto e que todo mundo cumpra a sua parte isso é uma crise e a gente está vivendo isso e vai demorar um tempo mas uma vez que ela esteja vencida a vida continua e a gente tem que deixar as coisas acontecendo e aí indo em direção ao futuro os negócios de vocês serão maiores serão diferentes serão novos serão revisitados completamente ou como é que vão ser queria inverter um pouco a ordem começando por ti Gustavo o que que tu diria em jogo rápido como é que vocês vão daqui pra frente as coisas não não voltarão a ser como eram eu acho que a gente tem uma situação por tudo que foi falado aqui a gente terá um predomínio da essência sobre a forma no futuro eu acho que a forma ela foi rompida no momento que a gente criou essa intimidade os próprios os próprios equipamentos que nos afastavam né os equipamentos eletrônicos que nós nos encontrávamos com pessoas e ficávamos no whatsapp facebook instagram e nos afastava das pessoas hoje eles nos aproximam o João falou também na as casas estão sendo desnudadas eu estou aprendendo a entender um pouco mais da vida daquele colega eu estou entendendo a história dele eu acho que a essência a essência ela vai prevalecer sobre a forma e isso não tem volta legal Bruno também acho que a gente vai sair disso tudo diferente eu acho que essas relações principalmente as relações pessoais estão ficando muito forte nesse momento acho que a gente de certa forma até a gente precisava disso trazer um pouco desse do humano para o nosso dia a dia como empresa fatalmente a gente já está se adaptando e vamos ser completamente diferentes isso já era um movimento que já vinha vindo todo esse movimento de inovação e movimento de transformação digital já estava trazendo isso essa situação ela basicamente acelerou e muito isso mas eu vejo olhando principalmente nessa questão de tecnologia a gente tem um caminho longo para a frente ainda e tem muita possibilidade para a frente de mudar a forma desse relacionamento de pessoas com empresas com o consumo como se consome e tudo isso ok Bruno tu quer fazer uma conexão ali com o Renan para a gente pegar mais uma pergunta de um internauta eu só queria fazer uma Bruno se me permitiu eu só queria fazer uma pequena contribuição nesse particular aí sobre a mudança do capital no nosso entendimento o capital muda para tempo o principal capital do futuro na nossa opinião vai ser tempo as pessoas vão sair desse lockdown conscientes de que não vale a pena ficar 8, 10, 12 horas por dia trabalhando e deixar elas a sua agenda pessoal por último e isso vai nos levar a ser mais objetivos mais críticos e buscar um equilíbrio muito maior na agenda é isso aí só queria fazer esse breve comentário bacana muito bom tem mais uma pergunta aqui essa direcionada para o Renan da Cris Machado como foi organizado a situação dos funcionários dispensados pelos clientes devido ao risco de ambos funcionários e clientes qual o reflexo negativo para a empresa nesse caso de forma bem prática assim Bruno a gente novamente eu vou falar da questão transparência a gente mapeou todas as pessoas que estavam em situação de risco na empresa no caso acima de 60 anos enfim e aqueles outros rapidamente a gente comunicou determinamos o afastamento em virtude da segurança para eles e para os demais a partir do momento que a gente foi bem transparente eles entenderam da melhor forma a gente mostrou para eles que isso não significava que a gente estava retirando do trabalho e sim o colocando numa situação mais de maior segurança diversos clientes eles fecharam as suas unidades e aí dessa forma a gente foi mais tranquilo de gerenciar agora tivemos vários em que a gente precisou fazer uma contingência a gente já estava com essa estimativa de afastá-los e aí nessa forma com a contingência e com o nosso grupo de apoio a gente conseguiu dar conta de recolocar os postos de trabalho mas como eu havia falado antes a gente tratou isso da forma mais aberta e mais transparente possível para que também gerasse a sensação de segurança para os nossos colaboradores a gente sabe que o momento que der essa virada e ela vai dar vai voltar eles voltem e continuam com o trabalho que eles têm desempenhado e de forma bem satisfatória então diante disso acho que foi bem tranquila a nossa virada a gente só teve questões legais que a gente precisa cuidar como sempre tivemos algumas medidas que foram tomadas mas de uma forma tranquila a gente conseguiu resolver essa situação legal João mensagem final a empresa daqui para frente os negócios daqui para frente olha em primeiro lugar eu queria dizer que queria agradecer muito a ANLEB a todos vocês pela companhia aprendi demais nesse debate cada um trazendo um pouco da sua valiosa agenda daqui para frente eu acho que é dia a dia sendo bem honesto e bem pragmático hoje eu fiquei sabendo que o governador Moisés vai em Santa Catarina liberou o comércio talvez ele volte amanhã a fechar o comércio então não tem como desenhar muito o futuro num cenário tão nebuloso acho que fundamentalmente a gente tem que ser realista e tem que procurar tirar as boas lições e revisitar as práticas daqui para o futuro é isso aí legal na condição de mediador obrigado a todos pela participação incrível o painel acho que tem muitos insights e muitas questões bacanas para todo mundo e certamente muito contributivo para quem está conosco Fred estou te devolvendo para a gente fazer o processo de encerramento legal muito obrigado a todos acho que foi fantástico aqui foi realmente uma aula e um aprendizado estar com vocês queria agradecer a gente teve uma audiência muito boa fantástica e muitas interações que é mais legal ainda já pedi desculpas aqui para o pessoal que mandou pergunta a gente não conseguiu responder o tempo é curto e a gente teve que escolher as perguntas então o pessoal queria fazer esse encerramento lembrar que amanhã a gente tem então o webinar focado na indústria então a gente vai ter a Olio Plan Ferramentas GEDORE Randon Grupo DAS e Simmers um time de peso aqui como o de hoje também a gente aproveita para fazer o convite mesmo horário 19 horas no Facebook disponível a todos lá então muito obrigado boa noite a todos aí descansem lavem as mãos e vamos em frente pessoal cada dia uma batalha Fred só um ponto para lembrar o pessoal que esse painel fica gravado e vai para o ar daqui mais ou menos uma hora tanto no Facebook como no YouTube obrigado boa noite para todos também boa noite obrigado boa noite boa noite pessoal brigadão valeu muito obrigado